Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom e sejam bem-vindos a mais um vídeo bom. Como podemos ver, a internet só está falando de Blood Royale e pessoas com roupas muito caras, que são bem caras e... Então por que não fazer isso com o anime? Colocar um monte de gente esquisita com roupa esquisita em um lugar para lutar! Juni Taizen! Falar desse anime sem soltar spoiler é bem difícil, mas eu vou conseguir. Existe 12 lutadores que com eles carregam o título dos 12 signos do zodíaco chinês, rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e javali. O anime começa contando a história de um dos personagens e falando de como conseguiu chegar até ali para batalhar pelo seu signo. O vencedor terá o seu desejo realizado, seja qual for o pedido. E daí que o anime começa sempre tendo o mesmo desfecho. São 12 episódios com 12 personagens. E cada um desses episódios fala um pouco sobre a história do personagem, o básico do básico, sem se aprofundar em nada. Só sabemos que alguns deles tem alguns poderes especiais, mas nem sabe se como que funciona ou porque deles existem. É um mundo místico, um mundo mágico. E se você é uma jovenzita ou um jovenzito que não gosta de animes que a qualquer momento, qualquer personagem pode simplesmente morrer, esse anime não é recomendado para você. Resumindo tudo, é um monte de gente esquisita com roupa esquisita lutando em uma cidade. E o último que sobreviver é o vencedor e terá o seu desejo realizado, seja ele qual for. Caramba, até rimou. Talvez um dia aí eu faça um vídeo explicando as habilidades de cada um dos participantes e comentando um pouquinho sobre a sua história. Talvez eu faça, se vocês quiserem, talvez. Mas no entanto é isso, eu só queria anunciar esse animesinho que eu gostei de assistir. É o Outfit do Brathear, tá ligado? Então muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de se inscrever, é vídeo quase nunca. Muito obrigado, valeu, falou, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho